Oi gente, estamos de volta aqui no podcast Tô no Mutirão, eu e Larissa Dourada junto com o Jota Sobrinha, que é meu parceiro de bancada, pra trazer mais informação. Já falamos sobre saúde, segurança pública do que no município, falamos sobre esporte e outros assuntos importantes pra você que faz só uns 10, 15% de toda multidão que nós temos aqui de serviços aqui no Mutirão da Prefeitura. São mais de 200 frentes aqui, de pessoas, agentes trabalhando, de pessoas colaboradoras que estão empenhadas em trazer os serviços da Prefeitura pra você aqui da região noroeste. E nós vamos conversar sobre um assunto importante agora também, não é, João? A área da saúde, saúde é o que interessa, gente, é importante a saúde. O trabalho expressivo que a Prefeitura de Goiânia vem fazendo, o prefeito tem um cuidado muito grande com a saúde. Saúde é tudo, né, gente? Você que tá nos assistindo aí pelo Instagram, pelo Facebook, olha, venha pro Mutirão, faça o acesso aqui, ó, na Avenida do Povo da Vila Mutirão, entre o Jardim Curitiba, em frente ao Tijolão aqui, gente, na feira, na Praça da Feira. Aqui instalamos o Mutirão desde segunda-feira, na quarta-feira o prefeito já veio com o gabinete itinerante, atendendo o anseio da população da região noroeste de toda a Goiânia. Olha, o grau de satisfação é enorme. Vem aproveitar, vem pra cá. Exato, e ó, nós vamos conversar a partir de agora com o secretário do Ministro de Saúde, o senhor Bolara. Obrigada por atender a nossa equipe e seja bem-vindo, secretário. Muito obrigado. É uma honra ter você aqui. Obrigado. Muito obrigado, Larissa, pela oportunidade, né, de estar aqui com vocês. A oportunidade é nossa. Exatamente. Falamos juntos porque pensamos que a gente é isso mesmo. Um secretário pujante, batalhador, dedicado, inovador, revolucionou aí a saúde de Goiânia. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho para os nossos internautas esse trabalho expressivo na área da saúde, secretário. Então, nós estamos aqui desde o dia 3 de outubro e os avanços foram muito grandes já, muito. Nós já começamos com o corujão dos exames. Hoje em dia não tem mais fila de exame. O paciente faz... O exame é marcado na saída da consulta. Ele já sai com o exame marcado. Nós temos agora a avaliação de risco cardíaco e de AVC, em que o paciente, antes de ter sintoma, ele é identificado. Aqui no mutirão nós vamos ter quase 400 pessoas que foram identificadas na região, como tendo risco de ser úmido. Vão ser examinadas, fazer o eletrocardiograma, fazer a consulta médica, mesmo antes dele ter qualquer sintoma. Isso é inédito. Não existe. Nós temos hoje todas as emergências, todos os médicos, não falta mais nenhum médico, não falta médico. Nós temos pediatras em todas as unidades. Nós estamos com psiquiatras em todas as unidades. Hoje o tempo de espera médio é de uma hora para uma consulta. Existem picos. Horas do dia, tudo bem, como em qualquer lugar. Como num restaurante, como num aeroporto, trânsito. Trânsito. Mas, ao longo do dia, a espera é menos do que uma hora. Então, os avanços foram muito grandes nesse período, o curto período que nós estamos aqui no Rio de Janeiro. Secretário, é importante a questão da preocupação de qualificação com os prestadores de serviço da saúde também. O que é que isso tudo é pensado também, para que possa haver esse atendimento de qualidade para a população, né? Isso. Todos os agentes comunitários foram agraciados com um recurso, com uma equipe que veio da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Ontem nós entregamos os certificados e eles foram treinados para que eles possam se relacionar melhor com as pessoas que eles entram na casa, serem mais agradáveis, uma questão de relacionamento interpessoal, liderança. Então, eles foram preparados em todos esses expertise modernos da administração, já que eles são as pessoas que sabem como entrar na casa de uma pessoa, né? Eles estão há muitos anos nisso, a população confia neles e eles, na verdade, são os nossos olhos e os nossos ouvidos na ponta, na população. Secretário, como está o cuidado em relação à orientação e prevenção, controle do mosquito Aedes aegypti, ainda o zika vírus e o chikungunya? Então, o controle de vetores desse ano foi muito bom. Nós tivemos uma epidemia curta, houve uma intensidade um pouco maior, mas ela foi curta. E nós estamos ainda com alguns pontos identificados, porque a armadilha, ela não tem o objetivo de matar o mosquito. A armadilha, ela é uma captação de uma amostra dos mosquitos. Aí, o que nós fazemos? Nós examinamos os mosquitos, quantos por cento dos mosquitos tem o vírus ou não tem o vírus. Então, numa região de mata, por exemplo, um parque, um jardim, que a armadilha mostrou que ali os mosquitos estão muito infectados, a gente faz uma ação, um fumacê, com outras coisas, para que a gente possa... E estamos completando agora, vamos fazer a última agora, no começo de julho agora. Segretário, a gente sabe do corre-corre, né, do cidadão goianiense, com trabalho, escola, faculdade, pai, filho, todo mundo correndo dia a dia. O mutirão veio para aproximar os trabalhos da prefeitura com a sociedade, com o goianiense. Aqui, pode vacinar? O mutirão é extremamente importante, muito importante. Por quê? Porque ele evita exatamente essa necessidade da pessoa ir até o centro, ir até uma unidade. Nós trazemos as coisas para cá. Então, aqui, tudo aquilo que depende de uma autorização, de um documento, de uma consulta pré... Por exemplo, consulta pré-operatória. Ela tem que ser operada, mas tem que fazer uma consulta pré-operatória. É feito aqui. Essas consultas desses pacientes que nós identificamos. Oftalmologia é uma consulta rápida e muito numerosa. Nós chegamos a fazer 1.800 consultas em um mutirão. Então, aqui, o mutirão, a saúde do mutirão é mais de 50% dos atendimentos. Vocês sabem disso? O tamanho da saúde aqui é mais de 50% em relação às outras secretarias. Por quê? Porque é o que a população necessita. É aquela coisa imediata. Eu preciso agora de uma consulta, agora de um eletrocardiograma que tem aqui. Eu preciso levar meu filho para vacinar, mas eu trabalho a semana toda. E só a suíte aqui vai ter. Então, esses mutirões, como a gente traz justamente para os bairros mais necessitados, são fundamentais. Porque o efeito em eliminar as filas, atender as necessidades da população e fazer a parte burocrática, que às vezes é muito maçante, é fundamental. É o que atrai a população aqui. Larissa, o prefeito inovou. Pô, existiam aqui, em gestões passadas, uma papelada, uma burocracia danada. Hoje é tudo moderno, está tudo lá no computador, muito rápido. Suponhamos que o goianiense está nos assistindo agora, pela rede social. Está vendo a entrevista do senhor. Precisa atualizar o ciclo de vacinação. Ah, mas esqueceu, perdeu o cartãozinho. Com o documento consegue? Consegue. Ele vindo aqui, nós temos o registro dele. Olha, as vacinas que ele tomou, estão registradas. Nós podemos até dar uma segunda via do cartão para ele. Olha. E assim, uma coisa que me chama muita atenção também é a qualidade das máquinas, dos equipamentos que são utilizados nos testes, nos exames. O senhor pode falar muito bem. Muitas vezes nas gestões passadas a gente ouve a reclamação, ah, não posso fazer um ultrassom, não posso fazer um raio-x porque a máquina está criada. A gestão Rogério, a gente não acompanha isso não, pelo contrário. Qualidade, a compra de mais máquinas e equipamentos de qualidade para atender a população. A máquina aqui de ultrassom é a melhor que tem. É de primeiríssima geração. Faz o exame. Já sai com o resultado. Já sai com o resultado? Já. Poxa. Olha só que legal. Parabéns. O que isso poderia salientar, secretário, que a gente não abordou em pergunta, e que o nosso internauta possa embasar de informação. Fique à vontade. O que eu quero dizer é o seguinte. As pessoas costumam dizer, é o caos da saúde, é o caos da saúde. As pessoas precisam parar de ouvir as notícias e ouvir a oposição e dar uma olhada para ver como é que está funcionando hoje, na realidade. Ir até uma unidade. Nós abrimos as unidades básicas de saúde. Elas hoje fazem consultas espontâneas. Então, você pode chegar na unidade básica. Metade das consultas do médico são de demanda espontânea. Isso aliviou muito as unidades. As unidades estão todas quebradas e em más condições. Nós fizemos 67 reformas das 74. Existem algumas que realmente ainda estão com necessidade? Existem, mas muito poucas. E o esforço nosso em reformar, em melhorar as condições para a população, tem sido muito grande. O prefeito Rogério, desde a entrada dele, ele entregou, por exemplo, as três melhores unidades que nós temos, que é o Riviera, São Carlos e o Alto do Vale. São as três unidades de primeira linha, os melhores daqui. O prefeito Rogério que entregou. Nós estamos agora iniciando a construção de mais 13 unidades. Nós vamos entregar até o final do mandato. Então, o que eu quero dizer é que a pessoa tem que parar de ouvir um pouco aquele mantra do passado, aquela coisa que se falava, e enxergar o que está acontecendo hoje. Como é que está hoje? Porque o esforço nosso foi muito grande. E o resultado está sendo muito grande também. Então, é isso, né, Júlio? Agradecer ao secretário, né, pela... Muito obrigada, secretário, por compartilhar conosco isso. E eu acho muito importante essa última fala do senhor, realmente. Porque as pessoas, elas começam a fechar a sua visão, e só ficam escutando aquela coisa. Ah, não, porque está assim, porque sabe. E vai conhecer, vai saber qual é a realidade, né? Porque a gente vê a questão do trabalho, né? Todas as equipes sempre ali atuando, sempre se preocupando, querendo saber qual é a necessidade do povo. E muitas das vezes as pessoas ficam ouvindo, só conversas, e não sabem qual é a realidade. Só uma coisa, por exemplo, vocês viram o SUS como era mal falado? Sim. Não, eu preciso ter convênio, eu não posso ficar na mão do SUS. O que aconteceu? Veio uma pandemia, e quem nos salvou? O SUS. O SUS aumentou em cerca de quase cinco vezes a quantidade de leitos de UTI no Brasil. a vacinação foi feita num tempo recorde. O desenvolvimento da vacina num tempo recorde. Então, nós fizemos uma vez uma pesquisa, as pessoas que nunca tinham sido atendidas pelo SUS, achavam que o SUS era ruim. As pessoas que tinham sido atendidas pelo SUS, achavam que o SUS era bom. Então, eu gostaria que as pessoas deixassem aquele preconceito, um conceito, antes de se olhar a realidade e ver que realmente a nossa saúde melhora muito aqui no Goiânia. Com certeza. Obrigada, então, secretário Wilson Polara por conversar conosco, trazer informação, trazer conhecimento e trazer para você que está acompanhando a nossa live no YouTube aqui, no YouTube, aliás, no Instagram e também no Facebook da Prefeitura de Goiânia. Essas informações para você vir, então, participar do mutirão com a gente. Estamos todos aqui no podcast, eu e o Jota Sobrinho, o nosso secretário e outros também, frente de trabalho da Prefeitura de Goiânia, para atender você com qualidade. Vem do seu ladinho, voem para cá, então, para a Praça do Feira, né? Exatamente. A Praça da Feira aqui, em frente ao Tijolão, aqui na região noroeste de Goiânia. Falamos com o secretário de Saúde, Wilson Polara, ao lado aqui da assessoria, Serlene Mendonça, grande jornalista, assessora de comunicação. Obrigado, Serlene. Um abraço, secretário. Forte abraço. Bom fim de semana. Obrigado pelas suas informações importantes. Obrigado. Um abraço. Prefeitura de Goiânia. Trabalhando para você. Para você.